Atividades de lazer e cultural não vão faltar esse ano em Goiânia. Para o carnaval já está tudo pronto. A prefeitura de Goiânia divulgou um calendário recheado com 50 eventos e 600 ações culturais de graça para a população até dezembro. Nós temos um compromisso com a arte goiânia, que é muito grande, é muito diversificada e nós abraçamos a todos. Vai ser uma expansão muito bacana, atingindo vários gêneros culturais, ninguém, nenhum gênero cultural vai ficar de fora das ações da prefeitura. E tem evento para a família toda e para todos os gostos. Uma novidade esse ano é o carnaval dos 60 mais, onde os idosos irão brincar de carnaval também, um local apropriado somente para os idosos que tenham mais de 60 anos. Mas de repente você pergunta, mas prefeito, o meu netinho não pode me acompanhar? Pode. Os eventos tradicionais também continuam, entre eles o Festival Goiânia em Sena, Festival Goiânia Ouro, Chorinho e vários outros. O Memorial Iris Rezende, também conhecido como Casa de Vidro aqui no Jardim Goiás, é hoje um dos polos da Secretaria de Cultura. E durante todo esse ano vai receber várias atrações culturais, entre elas shows, peças de teatro, exposições e também personagens vivos. E falando em espaços do público e para o público, uma vez por mês, Goiânia terá uma virada cultural no centro da cidade. Nós teremos um piloto já dentro do mês de fevereiro ali na Rua 8, onde a gente participa de oficina de pintura, de rosto, oficina de aprendizado, de papagaio, de pipa. Então assim, vai ser uma expansão muito bacana. Investir na cultura é investir também na economia e no desenvolvimento social. A cultura ela agrega muito na gente o sentido de trazer alegria, para alguns é um meio de sustento. Você pode ter acesso a programação completa no site goiania.gov.br.